Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, domingo, aqui pra mim já são três e pouca da tarde e eu tinha que dar uma aparecidinha aqui porque eu tô vendo muitas, muitas dúvidas sobre o nosso querido óleo de rícino, que esse aqui é o óleo de mamona, mesma coisa do óleo de rícino. Eu mesma cheguei a comentar aqui em alguns vídeos que eu queria muito provar o óleo de mamona, já que eu só conhecia o óleo de rícino, comprado nas farmácias, pra ver qual era a diferença. Eu li muitos comentários ao longo de vários vídeos onde eu cito o óleo de rícino, onde eu indico o óleo de rícino pra cabelo, pra pele, como antirrugas e tal, e como agora eu provei, né, eu tive o privilégio de provar o óleo de mamona graças à querida da Luane que me mandou de presente. Falei, agora chegou a hora de eu ir lá e falar mais um pouquinho do óleo de rícino, até porque eu vejo muitas dúvidas aí nos vídeos que eu posto, tá? Primeiro, eu quero esclarecer, antes de mais nada, que eu particularmente não vi diferença no óleo de mamona, que é esse aqui que a Luane me mandou, e o óleo de rícino, que eu já conheço, comprado pelas farmácias tanto do Brasil que me trouxeram, quanto aqui na Alemanha, onde eu compro lá na DM, que eu já compro ele em cápsula, tá? Não vi diferença, gente, a textura é a mesma, o cheiro é o mesmo, já vi gente falar que tem um cheiro horrível o óleo de mamona, o meu não tem, cheiro horrível, eu não sei se depende do lugar que a gente compra o cheiro que esse aqui tem, denominado óleo de mamona, é o mesmo cheirinho do óleo de rícino de farmácia um cheirinho de óleo, tá? Um cheirinho que não é perfumado, não, um cheirinho de óleo eu particularmente, se o óleo me for vendido como um óleo natural, vegetal, natural, prensado a frio e ele tiver perfume, eu já desconfio, porque se ele é um óleo natural, ele não pode ter perfume a partir do momento que der uma aromatizada nele, pra mim, na minha opinião, ele já não tá mais natural, tá? Então, ó, adorei, Luane, muito obrigada por me dar a oportunidade de provar o óleo de mamona exatamente o que eu já tinha ouvido muita gente falar no YouTube, que óleo de mamona e óleo de rícino é a mesmíssima coisa, eu não sei por que que tem os dois nomes, né? Mas, enfim, eu acredito que tem alguma diferença, sim, eu não consegui notar Já usei no meu cabelo, esse cabelo foi lavado na sexta-feira quem acompanha o meu canal sabe que o meu cabelo, ele sempre precisou ser lavado dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não depois que eu passei a usar óleo de rícino no meu cabelo, acabou esse negócio meu cabelo, quando eu uso óleo de rícino, seja na máscara seja humectando ele antes mesmo de lavar ou seja misturando ele no meu shampoo tanto faz, eu uso das três maneiras mas, meu cabelo não precisa ser lavado um dia depois assim, tipo, um dia 48 horas depois todas as vezes que eu uso óleo de rícino eu posso ficar com meu cabelo até 4, 5 dias eu só lavo porque realmente começa a dar cheirinho, né? de cabelo que não tá fresquinho e eu não gosto mas, ó, cabelo foi lavado na sexta-feira hoje é domingo à tarde, eu já saí, eu já tomei chuva eu fumei, eu cozinhei eu fiz tudo o que eu costumo fazer sempre e meu cabelo tá aqui, super usável ainda pelo que eu tô vendo aqui, ó, eu ainda posso ficar com esse cabelinho sem lavar mais uns dois dias o que seria maravilhoso, né gente? nosso cabelo, quanto menos a gente lavar melhor fica a fibra dele cabelo que é lavado demais não é bacana isso eu já vi um dermatologista falar em algum vídeo que eu assisti aí pelo YouTube, tá? ó, outras dúvidas que eu quero retirar eu fui lá no meu vídeo onde eu indico o óleo de rícino como o melhor antirrugas que tem tinha um monte de comentário lá que eu falei, poxa, eu preciso fazer um vídeo alguns comentários bastante levianos que eu bloqueei essas pessoas que eu não tenho saco pra gente leviana e outros comentários, pessoas com dúvidas que eu vou tentar retirar as suas dúvidas aqui agora, tá? teve gente perguntando se podia misturar já que na receita que eu dou na dica que eu dou eu indico misturar o óleo de rícino com o óleo de linhaça várias, várias pessoas perguntando se pode misturar com óleo de coco meus amores, vocês podem misturar com o óleo que vocês preferirem desde que sejam óleos vegetais prensados a frio porque assim os óleos mantêm as suas propriedades prensou, quente já não é mais a mesma coisa pelo menos pro meu gosto, tá? teve gente perguntando se pode usar o óleo de rícino puro pode, gente eu misturo porque o óleo de rícino puro ele é muito rançoso ele é muito denso eu não consigo espalhar ele na minha pele com tanta facilidade mas pode sim você pode tocar o dedinho e dar batidinha na área do olho assim, ó ou fazer uma leve massagem, tá? inclusive teve gente lá falando que não pode massagear ai gente pelo amor de Deus cada um faz da maneira que achar melhor quer ver outra pergunta que teve? sim muita gente perguntando se pode usar quem tiver pele oleosa a minha pele é mista a minha pele é mais oleosa na zona T e normal aqui nas laterais quando eu tentei usar diariamente o óleo de rícino no rosto todo começou a me dar umas espinhas sabe aquelas espinhas que fica com a bolinha amarelinha? imediatamente suspendi o óleo de rícino como uso diário passei a usar na área dos meus olhos dia sim dia não e eu continuo te afirmando que é a melhor coisa que eu já experimentei para a área dos meus olhos óbvio que o óleo de rícino não cura rugas gente a única coisa que cura rugas é bisturi tá nem óleo de rícino nem nenhuma outra marca cura rugas eu para vocês terem uma ideia eu não acredito nem pelo menos no meu caso que é muita flacidez eu não acredito nem em fio de nada nem em botox nem nada porque é tanta flacidez que eu acho que só mesmo na base do bisturi então o óleo de rícino ele deixa a área dos nossos olhos aqui bem hidratada e ameniza teve muita gente perguntando se pode usar de dia eu aprendi que a gente não deve usar esses produtinhos que a gente descobre dicas naturais durante o dia já que eles não tem como que fala não foram cientificamente comprovados então sendo assim mesmo tendo a certeza de que está sendo bom para a minha pele que a minha pele está gostando eu Carla Schwartz prefiro usar somente à noite e não durante o dia nem colocando o protetor solar por quê? porque gato escaldado tem medo de água fria quem já viu a minha pele um dia e vê hoje não acredita eu tinha um mapa mundi no rosto de tantas manchas então eu já tive que recomeçar a minha luta contra as manchas por conta de cremes para o dia que eu comprei e fizeram minhas manchas voltar então se um creme que é que passa pela Anvisa e tal passou né aconteceu isso comigo de as minhas manchas voltarem por conta do creme mesmo eu usando protetor por cima eu não vou arriscar com óleo mas isso aí depende de você se você quiser arriscar achar que não tem problema use eu eu carlas fatos não uso eu prefiro usar à noite agora por exemplo aqui na suíça é inverno hoje foi um dia completamente cinza não tinha sol um dia meio que querendo ser chuvoso aí sim aí eu arrisco eu aplico uma gotinha do óleo de rícino aqui na área dos olhos coloco a minha maquiagem o protetor por cima a minha maquiagem por cima e saio eu não arrisco em dias quentes tá eu não me arrisco para me expor ao sol eu não posso te dizer se vai manchar ou que não vai manchar eu só posso te dizer que eu não arrisco você arrisca se você quiser tá tem outras muitas perguntas espera aí ah teve muitos comentários eu até bloqueei essas pessoas porque eu não tolero gente leviana falando que em cada vídeo eu indico uma coisa gente é óbvio né é óbvio que cada vez eu venho aqui com uma dica diferente para vocês quem acompanha o meu canal nunca faz um comentário bobo desse porque quem acompanha o meu canal sabe tem gente que já até pegou essa minha frase como uma espécie de bordão que eu atiro para todos os lados é assim que eu consegui me livrar das manchas e é assim que eu tenho conseguido ter uma pele cada dia melhor com ou sem maquiagem agora eu estou maquiada mas eu apareço em vários outros vídeos sem maquiagem e quem acompanha o canal sabe que a evolução da minha pele é perceptível aos olhos de quem quer enxergar a realidade então é óbvio que eu não curei a minha pele não melhorei a minha pele usando só isso ou aquilo eu estou sempre variando eu vou notando o que a pele está precisando às vezes por exemplo já tem mais de uma semana que eu estou com aquele cremezinho que eu comprei na DM que eu indiquei em produtos BBBs daqui da Europa tem mais de uma semana enquanto eu vejo que a minha pele está gostando está reagindo bem eu continuo com ele deu 10 dias que eu vejo que a pele já enjoou já acostumou com aquilo eu troco eu pego o óleo de rícino e vou até eu achar também que está na hora de dar uma mudada o fato de eu mostrar num vídeo de dica uma coisa em outro vídeo de dica outra coisa não quer dizer que eu estou mentindo que eu estou caindo em contradição só mesmo uma pessoa que não acompanha meu canal para fazer um comentário desse leviando o que me irrita muito e aí meu amor eu não quero nem saber eu mando cantar para subir porque eu não estou aqui eu não sou obrigada a aguentar eu nunca aguentei desaforo do meu pai eu não aguento desaforo de marido não aguento desaforo de filho não aguento desaforo de amigo vou aguentar desaforo de uma pessoa que eu nunca vi é por essas e por outras que eu digo eu não nasci para ficar famosa nesse youtube porque eu não engulo cobras e lagatos eu gravo vídeo para as minhas cacauetes porque eu sei que as minhas cacauetes confiam em mim eu fico muito feliz quando vocês me dão feedback que a minha dica você está usando e está funcionando mas então você que está chegando recentemente no canal antes de fazer um comentário desse entenda que o meu tratamento de pele ele é constante eu cuido da minha pele o ano inteiro eu descubro coisas eu vejo vídeos de dicas eu provo se é bom para mim eu trago aqui para vocês se não é bom eu nem trago também não vou criticar porque eu sou adulto o suficiente para entender que cada pele é uma pele eu uso sim já cansei de falar em outros vídeos que eu não sou só adepta a receita caseira que eu também uso produtos de farmácia e estou sempre vindo aqui indicando tanto produtos naturais quanto produtos de farmácias mas sempre indicando somente aquilo que eu achei que fez diferença na minha pele para melhor e as vezes um produto que não foi bacana eu venho e mostro também quer ver tem até um cremezinho perdido por aqui esse creme aqui por exemplo que veio numa pink box minha que eu já até cancelei há muito tempo a assinatura esse creme ele é indicado para clarear a pele do rosto tá certo e aqui nas indicações do produto tá bem claro que pode usar de dia e de noite eu quando fui para a casa da minha sogra que mora na beira mar no início desse verão agora estava usando este creme o que que aconteceu minha pele começou a manchar todas minhas manchas começaram a ressaltar todas e o creme diz que pode usar de dia até caiu não uso gente nada absolutamente nada que prometa clarear a minha pele eu não uso de dia mesmo com indicação sabe por quê? porque eu sou gato escaldado e gato escaldado tem medo de água fria vitamina C de dia mas nem que a vaca tussa nem com protetor por cima nem sem protetor nem com maquiagem de jeito nenhum vitamina C na minha vida só depois de ter uma pele super limpinha de preferência esfoliadinha com bicarbonato vitamina C aplicada e ó dormir ou mesmo antes de dormir porque as luzes da casa não faz não dá problema nenhum mas somente à noite para me expor ao sol nem que a vaca tussa para vocês terem uma ideia até com o dia cinzento lá ó a marionô a gerente da marionô já me indicou vitamina C para usar durante o dia com este tempo lá não tem coragem não tem coragem sabe por quê? porque eu sou uma mulher que fui vítima das manchas no rosto e eu não quero fazer nada jamais que me faça correr o risco de passar por isso de novo muita gente me pergunta por exemplo do Vitanol A provei provei em gel provei em creme para minha pele ele não deu as minhas manchas começaram a ressaltar tudo de novo é por essas e por outras que eu te digo não adianta vir pegar a dica desse tipo de coisa no youtube o bom mesmo é você ir a um dermatologista agora se o dermatologista que você for procurar fizer com você o que o meu fez comigo falar que não ia me dar nada porque não tinha jeito que eu ia ter que aprender a conviver com aquilo aí sim meu amor aí você vai pro youtube e começa a tirar pra todos os lados fazendo as diquinhas que a galera vai passar nos vídeos porque foi assim que eu conseguia me livrar da minha pele o suavecide eu encontrei por indicação de um farmacêutico e ele foi e começou a clarear 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 minha pele e junto com as diquinhas que eu venho passando pra vocês aqui que não são necessariamente minhas algumas sim eu que elaborei eu criei provei deu certo eu trouxe pra vocês mas muitas dicas que eu passo pra vocês aqui são dicas que eu aprendi em outros vídeos e que eu dei uma repaginada nelas pra minha pele que é diferente das peles das meninas que eu vi indicando que são meninas jovens então eu dou uma repaginada e trago aqui pra nossa pele madura já que o canal aqui é um canal mais voltado pra pele madura porque eu sou uma mulher madura certo mas se você é jovem e não quer correr o risco de chegar na nossa idade com esse problema e só aí começar a lutar já começa a cuidar da sua pele desde cedo porque se eu tivesse feito isso eu não estaria como eu estou hoje sempre vigiando a minha pele porque o melasma dizem que não tem cura que se der bobeira ele volta pelo menos comigo desde que eu conheci alguns produtinhos específicos como protetor solar da Lancaster bicarbonato sabonete íntimo pra misturar com bicarbonato e lavar minhas manchas não voltam mais tá o óleo de rícino faz milagre na minha vida eu uso na micose das minhas unhas do pé que eu tenho uma unha ou a outra eu estava começando a pegar eu uso o óleo de mamona de rícino eu uso na área dos olhos no rosto todo eu uso no cabelo enfim vai pesquisar eu te dou a varinha você corre lá e vai pescar tá bom óleo de rícino e óleo de mamona pelo menos pra mim não tem diferença nenhuma nem na textura nem na cor e nem no cheiro e eu como loura se você é loura também eu te indico que tente usar os olhos que tenham a textura branca a corzinha branquinha ou transparente tá bom porque tem muita gente também que me pergunta se não escurece o meu louro não o óleo de rícino ele é bem clarinho já o de abacate o de cânhamo e alguns outros que eu uso são verdinhos o de o como é que fala oliva e tal são meio verdinhos eles podem escurecer um pouquinho já os outros não tá bom um beijo da cacau adorei ficar mais um pouquinho aqui com vocês qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu te respondo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau meus amores tchau